No primeiro balanço divulgado no dia 8 de janeiro, havia nove casos prováveis de dengue na região. No segundo, os números subiram para 46. Nos dois boletins, no entanto, não houve registro de zika e chikungunha. Já no terceiro levantamento, o Estado informa que está investigando 231 casos de dengue, dois de zika e cinco de chikungunha. Cidades com casos suspeitos de zika, um caso suspeito no município de Ituiutaba e outro caso no município de Uberaba. Cidades com casos suspeitos de chikungunha, um caso suspeito em Coromandel, três em Patos de Minas e um em Uberlândia. Casos prováveis de dengue na região, Abadia dos Dourados, um caso, outro em Araguari, outro em Araxá, um caso em Campo Florido, Campos Altos também um caso, Capinópolis um caso, Centralina dois casos, Iraí de Minas um caso provável, Itapajipe três casos prováveis, Ituiutaba 40 casos, Patos de Minas 15 casos, Presidente Olegário dois, Rio Paranaíba três casos, Santa Vitória seis casos, São Francisco de Sales um caso, São Gonçalo do Abaité um caso, Tupaciguara cinco casos, Uberaba 37 casos, em Uberlândia 109 casos.